Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de geografia. Vamos pegar a nossa agenda e o nosso livro de geografia. Agora, vamos começar a nossa agenda. Nossa agenda 3 do 11 do 2020. Disciplina Geografia. O conteúdo Saúde e Segurança no Trabalho, nas páginas 212, 213 e 214. A atividade fica nas páginas 212, 213 e 214. Agora, vocês vão abrir o livrinho de vocês. Vamos falar de saúde e segurança do trabalho. Muitos profissionais utilizam equipamentos de segurança para evitar acidentes e danos à saúde. Na construção civil, por exemplo, é comum vermos empregados de coletes, cintos e capacete. Já na área da saúde, que trabalham os médicos, enfermeiros, dentistas, entre outros, podemos observar que utilizam luvas, máscaras e jalecos. Aqui tem alguns exemplos. Temos bota, capacetes, temos luva, uns sapatos adequados, jalecos adequados para cada profissão. Então, também temos instintores, certo? Então, isso aí são exemplos de materiais que é usado para a segurança do trabalho, para que o trabalhador, ele fique no seu trabalho com segurança. E isso aí depende de cada profissional, de cada profissão, de cada setor. Agora, nós também, em casa, devido a essa pandemia, a gente está também usando máscara, né? Tem gente que sai também nas ruas e usam também luvas, né? Isso. Aqui a tia Débora com a máscara dela, né? E vocês também estão usando em casa. Quando a tia vai no supermercado, a tia geralmente usa luva, para também se proteger, né? Desse vírus que está atuando nessa pandemia, né? Isso. Saúde e segurança no trabalho. Aqui, a gente está mostrando a vocês o serralheiro. É um profissional que tem o talento de confeccionar, reparar e instalar peças ou elementos em chapa de metal. Por conta da utilização de produtos químicos, o profissional fica vulnerável a queimaduras e problemas respiratórios. Por isso, é necessário o uso de luvas grossas, né? Capacete, macacão e etc. Ao lado, nós temos aqui um bombeiro bem equipado, com seus cilindros de oxigênio, máscara, capacete, botas, luvas e o macacão adequado, né? Entre outros equipamentos. Na foto abaixo, nessa imagem, o enfermeiro utiliza touca, luvas e máscaras, como equipamento de segurança, né? Principalmente, atualmente, a gente tem que estar bem equipado. O pessoal que trabalha na saúde tem que estar... Tem gente que usa até a viseira de proteção, duas máscaras, luvas, né? Sempre bem protegido. Agora, vocês vão pegar o livrinho de vocês, na página 212, e acompanhar aqui a tia. Saúde e segurança no trabalho. O trabalho é muito importante, mas ele deve ser realizado evitando-se acidentes e danos à saúde. Os riscos de acidentes e danos à saúde na rotina de trabalho de alguns profissionais são maiores do que na de outros. Aqui a gente vai observar as imagens, né? É o operário trabalhando em fábrica de baterias de carro e caminhões em Londrina, no estado do Paraná, em 2017. Temos aqui o operário da Constituição, trabalhando em obras da Nova Praça, de pedágio na Rodovia dos Tamoios, em Jabeiro, no estado de São Paulo, em 2016. Temos aqui uma dentista atendendo paciente em Corumbá, no estado de Mato Grosso, em 2018. E temos aqui também, trabalhador rural, colhendo morangos em urânia, no estado de São Paulo, em 2016. Não é isso? Aqui na página 212, tem umas perguntinhas para vocês. Vocês vão responder. Essas perguntas, elas são pessoais. Você vai responder com a sua resposta. Quais equipamentos de segurança os profissionais da imagem estão utilizando? Você vai olhar. Estão utilizando luvas, botas, capacete. Não é isso? Você vai colocar. Qual a importância desses equipamentos para a saúde e segurança dos profissionais? Que outros profissionais você conhece que utilizam equipamentos de segurança para que servem? Aqui na 213, os equipamentos de segurança são chamados de EPIs. Equipamento, quer dizer, equipamento de proteção individual. Toda atividade que possa oferecer algum risco para o profissional deve ser praticado utilizando-se equipamentos de proteção. E aí, alguns profissionais, como jornalistas, editores e secretários, passam muitas horas do dia sentado na mesma posição. O que pode trazer vários problemas à saúde. Ainda mais se sentarem de maneira errada. Se eles sentarem de maneira errada, isso vai causar um problema na postura, não é isso? Você sabia que há uma postura correta ao sentar e utilizar o computador? Que ajuda a evitar dores nas costas e outros problemas? Aí aqui você vai ver a ilustração. Costas apoiadas na cadeira, monitor do computador no nível dos olhos, tem que estar bem nivelado com o nível dos seus olhos. Pés apoiados no chão ou sobre um apoio, o pezinho tem que estar bem apoiado, não pode estar de qualquer jeito. Aí aqui tem umas perguntinhas. Você passa muitas horas sentado na carteira da sala de aula ou na sua casa? Você, aluno, quando estava na escola, você passava muito tempo na sua cadeirinha de sala de aula? Você costumava colocar as suas costinhas bem encostadas na cadeira? Isso aí é postura. Se você encostar a sua colunazinha bem arrumadinha na sua cadeira, você está ajeitando a sua postura. Você acha que as ilustrações da ilustração também servem para o estudante? Por quê? Essa forma que a moça está sentada serve para você, estudante? Por que serve? Embaixo tem mais perguntinhas. Você e seus familiares costumam ter momentos de lazer juntos. O que vocês fazem? Aqui embaixo tem até uma foto, né? A família aqui toda reunida, fazendo aqui o ciclismo, né? Usando as suas bicicletas. Como você se sente nesse momento? No bairro onde você vive, existe área de lazer? Como elas são? Como é a área de lazer do seu bairro? Então, você vai me falar. Aqui na página 214, tem a confecção de um jornal. Você vai confeccionar um jornal. Aí vem dizendo. Uma matéria de jornal ou revista passa por diversas etapas. Escolha do assunto, pesquisa, entrevista, redação, produção de imagens, edição, né? Revisão e entre outros. Aí aqui tem uns passinhos, certo? Você vai... Se você não quiser fazer um jornal, a tia Débora deu uma dica. Você vai pegar um conteúdo, certo? De notícia do seu bairro. Uma notícia bem interessante, pode ser do Colégio 21 Educar, pode ser sobre o bairro José Walter, sobre o bairro que você mora, se você não morar aqui próximo à escola. Você vai pegar essa notícia e colar ou copiar no seu caderno. Como se fosse um jornal, uma notícia de jornal. Certo? Foi assim que a tia Débora fez a notícia dela. Tá bom, meus amores? Se você quiser fazer esse passo a passo, pode ser também. Mas como nós não estamos na nossa escola, fica mais difícil, né? Então vamos pausar aqui o nosso videozinho para a gente voltar aqui com correção. Aqui na página 212, em seu caderno, você vai copiar essas perguntinhas, né? Estão aqui ao lado e responder com a ajuda dos seus familiares. Do mesmo jeito, na página 213. Copie as perguntinhas abaixo e respondam em seu caderno, tá bom? Aqui na 214, a tia Débora pegou uma notícia muito interessante para o nosso bairro aqui, José Walter, né? Então eu confeccionei apenas aqui a notícia. A tia Débora nem chegou a fazer entrevista com ninguém, pegou somente a notícia. O projeto do novo Gonzaguinha no bairro José Walter. O plano prevê intervenções como melhorias na estrutura física, renovação tecnológica, aumento da quantidade de leitos, de 51 para 130 leitos, ampliando 154% a capacidade atual de internações no hospital. A nova unidade ocupará uma área de 5.860 metros quadrados, com recepção, novas salas de atendimento e cirurgia. A população do bairro José Walter e também quem reside próximo serão beneficiadas com um novo hospital, que é o nosso novo Gonzaguinha. Esse hospital é um hospital grande da rede pública, que é situado em nosso bairro, no bairro José Walter. Então essa notícia aqui é muito importante, certo? Se você não confeccionar o seu jornalzinho, você vai colocar uma notícia no seu caderno, tá bom? Ok, meus amores? Então, meus amores, a nossa aula de geografia termina por aqui, né? Aqui atrás da tia Débora tem os profissionais, certo? Colocando aí suas botas, seus capacetes, né? Fazendo tudo como manda a norma de segurança. Porque se você não tiver assim, né? Para trabalhar, não vai dar certo, vai acontecer acidentes. Certo? Então eles estão todos aqui devidamente arrumados, organizados, com máscaras, ok? A nossa aula de geografia termina por aqui. Um grande beijo para vocês. Se vocês quiserem mandar fotos da tarefinha para a tia Débora e para a tia Cristina, as tias vão receber com enorme prazer. Um grande beijo. Fiquem com Deus.